A partir de hoje, a Prefeitura de Pato Branco determinou a sanitização de calçadas, postos de gasolina e supermercados da cidade, os locais onde há maior circulação de pessoas. O decreto de emergência pública permitiu a contratação rápida das empresas privadas que ajudarão no processo. O prefeito Augustinho Zucchi acompanhou o início dos trabalhos que começaram pela Praça Getúlio Vargas. Segundo ele, a medida foi autorizada porque está comprovado tecnicamente que o produto utilizado mata o vírus Covid-19 em superfície. Este produto que estamos aplicando agora aí, ele é muito eficaz com relação ao Covid-19. Ele elimina imediatamente o vírus de superfície, ou seja, aonde o vírus está. Como nós temos aglomeração de pessoas em muitos locais, nós então estamos fazendo a sanitização nesses locais. Postos de gasolina, supermercados, inclusive internamente nós vamos fazer dos supermercados, né? Hospitais, todas as nossas unidades de saúde, escolas onde nós fizemos a aplicação da vacina HN1, no mercado do produtor, na frente das agências bancárias, nos pontos de ônibus. Vamos fazer uma geral no nosso município, né? Com três caminhões, dois caminhões, um do Corpo de Bombeiros, um do município e um que contratamos especializado exclusivamente nessa aplicação. Nós queremos então, no dia de hoje, fazer o dia da sanitização. Fazer com que nós tenhamos a aplicação em todos esses pontos, nas praças, nos locais públicos. Vamos fazer em todos os locais. Vamos fazer em todos os locais.